Escuta, quando eu fiz 18 anos, eu me alistei como fuzileiro. Eu pedi para servir na infantaria, eu pedi para ir para o Vietnã. Terry. Eu vivo pelo privilégio de comandar tropas. Acho que é a maior honra que um americano pode ter. Terry. Sabe quantos aniversários e natais eu perdi arrebentado nas selvas ou nos desertos só para vocês brincarem de guerra daqui? Shooters. Precisa manter a cabeça fria. Será julgado por pessoas que devem ter passado um dia em Granada, talvez dois do quad. Garotos de praia que nunca chegaram perto de um combate. Pessoas como o Tom Chandler, sentado aqui à sua frente. É para eles que vai apresentar o caso. Não temos ninguém para nos apoiar no seu caso. Isso é porque todas as minhas testemunhas estão mortas. Então, o que aconteceu? É a derrota, ele se perdeu. Muito bem, podemos quebrá-lo no tribunal. Isso não acontece assim. Quero uma história completa do Coronel Shielders. Falem com cada um dos fuzileiros com quem ele serviu.